Então, salve, salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal RyzeGamer Estou trazendo aí mais uma atualização do andamento aí do reboque Que o Renna Games vai estar liberando para vocês Como você sabe, eu já gravei um vídeo aí, ele passou o reboque aí para a gente estar testando para ele Então, ele já fez mais algumas atualizações no mod, tá? Estou mostrando aqui para vocês essa granel aqui Que na verdade você pode estar usando ela como granel, tampa alta, tampa baixa e baú, tá? Ela agora já está com algumas cargas aí Vou carregar ali para vocês verem, tá? Ainda faltam algumas coisas para estar finalizando, como lameira e tal Mas o reboque está aí top pra caramba Lembrando que esse mod vai ser liberado aí quando... Agora vai ter opção de placa com o nome ali, você pode colocar a letra da placa certinho Lembrando que esse reboque, galera, vai ser liberado juntamente com a V2 da Scania dele Lá no canal Renna Games, beleza, galera? Então, se você não conhece o canal do Renna, o link vai estar na descrição Vai lá, se inscreve, comenta lá, hashtag, link pelo Ryze Comenta no último vídeo lá E só segurar a onda aí, galera, que daqui a pouco o mod está saindo aí Já está com... Daqui a pouco ele chega nos 3K lá e vai estar liberando esse conjunto chave aí Esse caminhão que ele já prometeu aí, que é uma Scania E também o reboque, beleza, galera? Eu ali fora do jogo ali, já estou com uma carga lá no jeito para estar mostrando para vocês Vou personalizar aqui Só para galera que ainda não viu conhecer aí, né? Pessoa já... Bem que o pessoal já está bem acostumado com a questão das personalizações dos reboques próprios O pessoal já se acostumou aí já, né? Não tem mais dificuldade No início estava meio complicado Na hora de configurar as rodas aqui Agora está top aí, ó Arqueado 3 eixo normal ali Você pode colocar a tampa alta se você quiser aqui, ó Também tem o baúzão aí Pintável Muito show de bola aí, ó Tem também a questão das skins agora Que ele já colocou no baú aí, ó Muito top, tá? É... Vou mostrar uma coisa aqui para vocês também Aqui fora no mercado de frete Mercado de trabalho, aqui, ó Mercado de cargas Para vocês estarem vendo, ó Carga para o reboque, galera, ó Carga de... Placas de mármore, poste Manilhas de concreto É... Tem de... Cimento também, né? O famoso travesseiro do presidiário Tem bags de açúcar também Aí, ó Tem muita carga já, galera O mod está ficando muito top Essas cargas aqui não é dele não Essas cargas aqui é do outro reboque Que eu gravei esses dias para trás Aqui, ó Cimento, tá? Então, essas... Esse reboque, como eu disse Vai ser liberado aí Quando o canal dele bater Três cargas de inscritos, tá? Então, cola no... Olha aí, ó Carga de cimento Boladona aí, ó Ó que top, galera Show demais, né? Então, galera É isso aí, ó Mais um mod Que vai estar sendo liberado Em breve aí para vocês Se você curtiu Vai lá no canal do Reina Deixa um like lá Se inscreve Comenta lá Hashtag Vem pelo Ryze E só aguardar, galera Tá quase pronto O canal dele batendo 3k lá Vai estar sendo liberado aí para vocês Essa Scania que eu estou usando É a do RJL A versão original O link vai estar na descrição A skin também Beleza? Então, isso aí Espero que vocês tenham gostado Rena Games Muito obrigado pela confiança No canal Ryze Games, cara Então, tá aí, galera, ó Cimentos Votorantim Em cima da nossa granel bolada aí O mod que vai ser liberado Quando o canal do Rena Bater 3k de inscritos Juntamente com a V2 Da Scania dele lá, hein? Então, valeu Ryze Gamer Fui